Bianca Pérez, ASMA Olá, olá meu anjo Como você está? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Hoje eu vou aliviar a sua ansiedade O seu estresse E pra isso, você vai seguir as minhas instruções Instruções, instruções Então, eu espero que você esteja bem confortável Confortável é confortável Você está deitado na sua cama Ou você está no sofá De qualquer forma que você esteja Eu espero que esteja confortável Eu tenho alguns objetos Que eu comprei na Shopee E são anti-estresse E anti-ansiedade E você vai seguir as minhas instruções Conforme eu te mostre cada objeto Tá ok? Então, preste muita atenção Eu vou começar com o primeiro objeto Que é um morango, morango Eu vou deixar você observá-lo, tá? Então, pode dar uma olhadinha Olha só Esse é um morango Ele tem os cravinhos De um morango, tá vendo? Olha só O cabinho verde E ela é uma bolinha anti-estresse Então, quando você aperta Olha só Elas saem pela lateral Por entre os dedos Olha só Olha que graça, gente E olha como fica ela Quando eu aperto Bastante, tá vendo? Olha só Então, você olhou bastante Para o meu moranguinho, né? Tá Muito bem Agora eu quero que você me diga Quais foram as cores que você viu no meu morango? Foram duas Quais são elas? Muito bem Muito bom Parabéns Parabéns Vermelho E verde Agora você vai seguir Tá? Eu vou movimentar o morango E você vai acompanhar A sua visão Porém, só nessa parte verde Tá bom? Fixa neste cabinho verde Vamos lá Um pouquinho mais rápido Fixa neste cabinho verde Perfeito 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 Alívio de estresse Como você está se sentindo? Então Esse é apenas o nosso primeiro objeto Então vamos para o próximo Então Diga tchau para o meu morango Tchau 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 morango dessa, qual o nome dessa fruta? Muito bem, muito bem, pode observar a minha fruta, olha só, ela é bem maleável, posso apertá-la, posso dobrá-la, vai ser um caracolzinho, olha só, me conta, você gosta de comer banana? É uma das suas frutas favoritas, e aí? Esse daqui é mais pra apertar mesmo, ele é bem gostosinho de apertar, macio, 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 mas não tem muita coisa, é mais isso mesmo, você observou minha banana, né? Tá bom, agora me conta quais foram as duas cores que você viu na banana? Legal, amarelo e verde, 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 perfeito, quantas sílabas tem a palavra banana? banana, 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 banana muito bem ba-na-na três sílabas, três sílabas agora eu quero que você monte uma frase com a palavra banana muito bom, adorei essa frase muito criativo E legal Agora eu quero que você foque nesse capinho da banana, tá vendo esse capinho verde? Foque isso, foque nele porque você vai seguir com o seu olhar conforme a direção que a nossa banana for, tá bom? Mas foque somente nessa parte verde, vamos lá? Perfeito, perfeito. Bom, vamos para o próximo e vai ser a nossa última fruta. Temos mais uma frutinha. Essa daqui eu não gosto muito não, mas ela é bem conhecida e muita gente gosta. Que é... Me conte você que fruta é essa? Muito bem! É um abacaxi, não existe abacaxi roxo, mas aqui no meu caso existe. Então, é uma bolinha também. E quando a gente aperta, olha só. Olha a nuance que ela dá. Olha que lindo esses brilhos, olha só. Então, eu vou apertando bem devagarinho para você. E eu quero que você observe as bolinhas de dentro que parecem cristais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro eu vou apertar para você ouvir o som que as bolinhas vão fazer. E depois eu vou colocar aí na telinha bem de pertinho para você observar as bolinhas. E depois eu vou colocar aí na telinha bem de pertinho para você ouvir o som que as bolinhas vão fazer. E depois eu vou colocar aí na telinha bem de pertinho para você ouvir o som que as bolinhas vão fazer. Agora vamos observar as bolinhas. Eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Olha só essas bolinhas transparentes. Tá parecendo uma água viva, não é? Foi o que me lembrou, gente. Uma água viva, olha. E elas são tão gostosinhas. Uma água viva, olha só que as bolinhas vão fazer. E aí, gostou do meu bagaço? O abacaxi, apertei ele bastante, ele é um abacaxi sauditante, agora que você olhou bastante O meu abacaxi, quais foram as duas cores que você viu? Ah, esse tá fácil, né? Roxo e verde, 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 verde Perfeito, e me conta, você gosta de abacaxi? Você gosta da fruta? Ah, é? Então, monte uma frase com a palavra abacaxi Ah, que legal, adorei a sua frase Muito, muito, muito boa Agora, eu vou movimentar o abacaxi E você vai me falar se ele aparece pra você do lado direito ou esquerdo, tá bom? Ok 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 É muito bom. Ok, vamos para o nosso penúltimo objeto E esse, gente, é um bicho que muitas pessoas têm pavor Pavor, 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 pavor Eu sou uma delas É uma rã Ah, é uma rã Eu acho que isso é uma rã, gente Porque eu confundo rã com perereca, com sapo Para mim é tudo igual Igualmente asqueroso Eu não gosto de nenhum reptil Até que essa nossa rãzinha é bonitinha Olha só Tcharam E ela é toda serelepe, serelepe Olha, olha, olha Olha a sapatinha, gente Que agonia, meu Deus Olha Nós vamos respeitar Porque eu sei que tem gente que adora comer rã Me conta Você é uma dessas? Mas essa rã Ela tem umas bolinhas dentro dela Então vamos ver como elas são Observe bastante a minha rã Observe bastante a minha rã Olha só, gente Olha só essas bolinhas Ok Agora que você observou a minha rã Me diga Qual é a cor do olho dela? Ela tem o branco do olho Mas no meio dela Tem uma bolinha com a cor do olho dela Que cor que é? Me conta Ah, muito bem É preto 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 Ótimo Agora me conta qual a cor do corpinho da rã Tá fácil Tá fácil Isso mesmo Laranja 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 E quando eu apertei a rã Apareceram algumas bolinhas 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 Você lembra de algumas cores que você viu? Ah Certo Mas eu acho que tá faltando algumas Então Vamos lá Eu vou mostrar Bem devagarinho E você vai me dizer todas que você consegue ver Rapidinho Tá bom? Então me fala Bem rápido Ok Muito bem Muito bem Muito bem Agora Eu vou Fazer assim ó Bem rapidinho Eu vou apertar Bem rapidinho E você vai me dizer apenas A primeira cor que você viu No reflexo mesmo Tá? Então eu vou apertar Você vai falar Ah, eu vi primeiro a bolinha laranja Aí você vai falar Laranja Você vai falar Vermelho Ou você vai falar verde Amarelo Tá bom? Então agora é jogo rápido Vamos lá Lembrando que a minha câmera Às vezes ela não vai focar Normal Mas a gente consegue ver mesmo que embaçadinho E ter uma perspectiva da cor Muito bem Vamos para a nossa última bolinha de estresse do dia E essa daqui ela é bem diferente viu? Olha só Ela é como se fosse um saquinho Ela é como se fosse um saquinho Me lembrou até uma peteca Olha só Bolinha, 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 bolinha Olha só Olha só O som dessas bolinhas é bem legal Então Fique atento aos sons Olha só 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 Uma infinidade de cores muito bem bolinha 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 fique atento ao som compara bolinha 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 óleo observa óleo 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 repare que tem umas espuminhas, olha só e agora que eu botei essa parte pra fora não tá querendo entrar de volta, gente o que que eu faço? calma aí ai, voltou caramba, essa arredinha aqui é Complicada, viu? Agora, eu vou apertar as bolinhas e você vai me dizer quantas vezes eu apertei em cada momento, tá bom? Vamos lá. Quantas vezes? Ok. Ok. Certo. Certo. Ótimo, muito bem. Ótimo, ótimo. Agora eu quero vir colocar isso aqui de volta, gente, na redinha. Mas eu quero que vocês observem todas as cores que tem nessa bolinha. Presta atenção, presta atenção. Me conta todas as cores que você está vendo. Ótimo, muito bem. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Me conta o que você achou. Você gostou? Então, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários a sua sugestão para o próximo vídeo. Beijo e turma com os anjinhos. Tchau, tchau.